Olá galera, aqui quem faz o vídeo do nosso amicórdia, a gente está aqui para mais um vídeo de mano, não, a gente não vai fazer o meu amicórdia, a gente vai fazer o vídeo, mostrando, vamos no meu amicórdia, peraí, sim, eu faço meu amicórdia, muito amicórdia, peraí, não, eu tenho o seu amicórdia, Não tenho o seu amicórdia, mas um amicórdia que vai ser com os meus destinos, quem for ativar esse vídeo, e peraí, assim, se você não ativar o sininho, e não ou não, se você não acolhe, não, deixa eu lá, se você não, não, deixar, não apertar o sininho, não vai desde o próximo, não come, tem que apertar o sininho, Vai bater novos? Meu canal A minha casa é muito legal Estou aqui no meu quarto Tudo meu Por que é o que eu fui melhorar? Porque meu e-mail e azul é muito legal Legal Hashtag Não Hashtag Sim, deixa aí Hashtag Porque aqui Quem fã é meu Então vocês são meus Eu gosto Também eu gosto Eu gosto de colocar modos Quem quer deixar modos Não Eu posso falar até os modos Já deixa você Deixar o like Eu quero ficar Dez mil Cem mil likes Se Se Eu vou fazer um novo vídeo Jogando miniclete e meus mods Não, eu vou mostrar todos os meus mods Quer dizer Então começamos com um desenho aqui Um desenho muito prático Essas coisas Esse desenho aqui Vai ser para os meus inscritos Tá bom Esse desenho Esse aqui é minha bolsa dos Vingadores Esse aqui é o Thanos Espera aí, deixa eu ver se vocês viram Aqui ó Uhuuu Aí Bom Eu acho Muito legal Mas esse Negócio aqui eu gosto de me buscar hoje Vou olhar para os meus inscritos Quem for aí Um inscrito Me mandar Um negocinho Eu vou aqui Primeiro velho Eu não Meu Deus do céu Eu gostei muito Esse dinossauro aqui Show de bola Parece até real Mas Esse aqui vai ser para o meu inscrito Que for o meu inscrito Que for o meu inscrito Eu vou dar esse papel aqui Com os nomes deles Aqui ó Aqui ó Eu já Coloquei aqui meu nome Eu acho que vocês dá para ver ó Esse negócio aqui de tinta É meu nome Esse aqui eu fiz Como vai Esse aqui também é meu outro nome Não Esse aqui É o nome do Aqui eu coloquei Nome dos meus inscritos Então Quem for meu inscrito Eu vou colocar aí o nome E desse papel aí Também né meu Tem que ser meu inscrito Se não for meu inscrito Assim Vocês podem Me dizer algumas coisas Que eu posso fazer com esse desenho Fazer o corpo Fazer algumas coisas Sim Se for Pegue Vocês me falarem uma coisa para eu fazer Sim Deixa eu colocar aqui Peraí 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 Mas galera Ficou bonito né meu Eu acho que sim né meu Ficou É Ficou assim É porque as sombras Vocês É que estão Muito É eu sei que não existe lápis mágico Mas Eu Sou artista mesmo Quando crescer eu vou fazer Posso fazer vocês Sim Vocês aí Vocês que estão aí me assistindo olha Se for Se for inscrito também vou fazer E se for o nome de A e A B C D F Me esqueci Eu me esqueci porque eu só faço leita cursiva Cursiva ou bastão Bastão é de Velha leita Que já estou criança Então Me fala aí qual é a tua A série Então Então Aqui Então eu acho que eu vou deixar esse vídeo por aqui Eu Espero que vocês tenham gostado E Também Se inscreva aí no canal Coloca aí Hashtag Donsauro Manico West Sim Até rima né meu É Sim É porque Legal Mas Sim Se vocês querem a parte 2 Coloca aí Tchau